E você que chegou agora no canal, já se inscreve, deixa um like pra gente, compartilha nosso vídeo aqui embaixo e, se acabou de chegar, comenta aqui, tô aqui. E hoje eu vou fazer uma surpresa pras crianças, eu tô com a ideia de fazer algodão doce. E pra fazer algodão doce eu vou usar o quê? Uma batedeira e uma engenhoca que eu fiz aqui, ó. E como que foi a experiência? Legal? Beijo. É uma latinha de cerveja. Consumir agora no final de semana. É uma latinha de cerveja cheia de furinhos, tá vendo? E aí eu vou colocar um negócio aqui dentro e vai fazer algodão doce. Todo mundo morreu. E chegaram os dois pimpolhos da escola. E aí, como é que foi a escola hoje, Alice? Dudu, como é que foi a escola hoje? Legal. Você sabe o que a gente vai fazer? Não. Sabe o que a gente vai fazer, sim ou não? Caramelo. Caramelo? Tem a ver com caramelo. O que que é isso que vocês vão fazer? De uma casa. Nossa, o que que é isso, Marcelo? Vamos lá? Sim. Vocês sabem o que a gente vai fazer? Sim. Caramelo. Caramelo? Então eu vou pedir pra vocês sentarem do lado de lá, pra eu poder mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Sabe o que a gente vai fazer, Dudu? Não. Algodão doce. Acredita? Deu. Você acha que o papai consegue fazer? Não. Eu fiz uma engenhoca aqui, ó. É uma engenhoca. Isso aqui. É uma engenhoca da gentilha. Tá pronta a engenhoca. Você tem que ligar ela assim, ó. Aí você põe ali dentro esse treco aqui, ó. Aquele treco ali. Sim. E aí vai sair algodão doce. Mas aí, o que que é isso faz com palitinho? Tem que passar e colocar o algodão doce no palito. Mas podia ser um palitinho grande. Então, mas eu não tenho palitinho grande. Tem que ser esse daí. Eu acho que também tem que colocar mais água. Falsse ideia. Tá cheiroso, né? Tira o açúcar. Pedi arrego pra mamãe Thalita, ó. Eu não consegui fazer isso. Ela falou, não, meu. Você tem que deixar derreter, ó lá. Agora sim tá indo, ó. Olha a diferença. Deixa derreter o açúcar. Depois joga água. Ainda bem que eu manjo, né? Mas eu fiz uma tinhoca pra poder fazer isso. Será que vai dar certo? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar? Vai. Então, beleza. Olha aí meus cabelos. Como é que estão meus cabelos? Pessoal, deixa no comentário aqui embaixo como que tá os cabelos da mamãe Thalita. Tá muito desarmado. Deixa aqui embaixo. Aí, olha que lindo. Aí, agora tá dando. Deu certo. Aí tem que jogar água. Só que não tem água aí. Não, acho que não. Hoje tem tanta água aqui dentro, né? Sei lá. Evaporou, né? É. Vou chamar as crianças. Esperem. Olha lá. Galera, parece mel. Parece mel. Parece mel, olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Não sei se tá queimado ou se é essa cor aí mesmo. Eu acho que é essa cor. Caramelo, pô. Cor de caramelo. É, agora eu vou jogar lá. Segura aqui. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Tá quente. Sai daí, Dudu. Sai daí, Dudu. Vem muito pouco. Tá vendo o viozinho? Pera aí, mostra aqui. Ó. Tá virando. Ó, tá vindo tudo aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Só que tá vindo muito pouco, meu. Pera aí. Segura aqui. Vou colocar mais, ó. Vou colocar mais. Vou colocar mais. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou colocar o meu palito lá pra dentro. Olha. Ih, que ingênuo. Ih, que maneiro, né, pai? Eu tô tão vendo. É porque essa máquina, ela é 220, é quando a gente morava no litoral. Ela aqui é 110, ela não tá na força máxima dela. Tem que ser uma mais forte. É, eu acho que sim, né? Pra dar a liga. Pera aí. Agora tá colada aqui. Jesus. Caramelo é facinho, né, tirar das coisas? Não, então. Vou usar isso daqui, ó. Vou usar a batedeira que tá vindo, não é? A ave, maria, gente. Vou usar a parafisadeira. A parafisadeira. A gente faz... Aí, é isso aí, eu acho que roda. Ai, Tiara, cuidado. Olha a teia ali. Os olhos, para. Tá formando. Formou? Formou uma engenhoca aí do seu pai. A engenhoca... Nada. Formou. Mas precisava de alguém colocar um palitinho ali. É que não dá pra segurar as crianças. Daqui, pera aí. Daqui, Dudu. Coloca aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Aonde? Palitinho, aonde? Abaixa, abaixa. Muito recente, tá? Não deu muito certo esse negócio. Tá frio. Tá frio. Esquece, Junior. Essa que as crianças vão... Esquece. Esquece, pai. Ela não pode me ver. Pessoal, não deu muito certo, não, ó. Quase. Não pode deixar... Tem que pegar um negócio mais forte. Acontece, ficou aqui, ó. Ficou aqui. Não deu muito certo, não. Ficou aqui, ó lá, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho que dar um jeito de pegar agora. Tô. Tô. E o bala. Isso é bala. Fizemos aquela bala lá. Calma. Acabamos fazendo bala, não fizemos algodão doce. Tó. Já tá quente, hein? Calma, Alice. Papai pega pra você. Olha lá. Ali fazendo bala pra eles. O algodão doce não deu muito certo. Coloca no congelador, aí fica durinho, que nem bala. Vamos fazer isso. Não, mas não precisa colocar no congelador. É só esperar um pouquinho assim. Ela vira bala. Mas não deu certo. Eu queria fazer o algodão doce. Não vai dar bala assim, né? Solta. Nossa, meu. Puxa a bala. E o dente? Abre a boca, Alice. E o cabelo? Eu tava botando o cabelo. Nossa, meu. Que ideia de ir com essa menina, cara. Não deu nada certo. Nada deu certo. Como é que tu fiz isso daqui, tá? Essa besteira que eu fiz aqui. Ah, se vira, meu. Tem que esquentar. Meu, olha isso, cara. Ainda estraguei a mesa também. Meu, não deu certo, cara. Olha a minha cara. Pessoal, sinceramente, se vocês sabem como faz pra dar certo, coloca aqui nos comentários. Fala assim, meu, você errou em tal lugar, que eu vou tentar uma próxima vez. Né, Alice? Vamos tentar até conseguir, né? A gente não desiste. Até a furadeira a gente usou pra conseguir. A batedeira não deu certo. Ficou muito fraca. A furadeira fez um estrago. Vai, fizemos bala. Fizemos bala. No final das contas. Deu, virou bala. Infelizmente, eu não consegui fazer algodão doce. É uma pena. As crianças estavam esperançosas, mas não deixei ninguém triste. Eles comeram bala no final das contas. A bagunça sobre o... O que você acha, Alice? Ninguém vai ajudar a arrumar a bagunça? Tá crocante. Eu vou ter que arrumar sozinho? Olha aqui, tá crocante, ó. Nossa senhora, sua dentista vai ficar feliz agora comigo, hein? Ainda bem que a mamãe Thalita salvou a pátria. Porque as crianças agora estão tudo chorando, querendo comer o negócio que eu não consegui fazer. Pra onde? Ela já pegou o que sobrou, já meteu aqui na pipoca, aqui, ó. Olha lá. Colocou um negocinho em cima aqui, vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar eles, vai. Tá quente ainda? Você pode esfriar. É? É. Eu vou comer sozinha. Deixa eu ver se tá bom. Meu, eu vou deixar essa receita aqui, ó. Essa pipoca aqui com... Leite em pó. Leite, leite em ninho. Dudu, Alice, vem ver. Alice, vem. Vem. E aí, experimenta aí. Vê se a salvação que a mamãe fez ficou boa. Com manteiga? Não, é com leite em ninho. Experimenta. Leite. Leite? Olha o leitinho lá. E aí, Alice, ficou bom? Ficou bom. Ficou bom? Alice, ficou bom? Ficou bom. Come mais então. E aí, Tetel, tá gostoso? Hum, cara de delícia, olha lá. Vem com uma cara de delícia do Tel, olha lá. Mão na boca, imita ele, Alice. Muito bom. Cara de delícia do Tel. Assim, ó. Assim, ó. Olha lá, o Tel te ensina. Ensina a Alice como é que faz, Tel. Olha lá. Nossa, olha só que delícia. É que vai me mudar para ir lá. Tchau.